Fala galera, tudo bem? André Aquiles aqui, canal Falando de Tri e a ideia do vídeo de hoje é a gente ensinar como vocês podem trocar as calorias que vocês queimam em um treino, então você saiu pra correr, fez um longo e queimou mil calorias como eu posso transformar essas mil calorias em comida pra crianças? a ideia do vídeo de hoje é a gente falar exatamente disso, beleza? não esquece só antes da gente continuar, deixa teu like, taca o subscribe e se quiser saber dos próximos vídeos, clica no sininho na sequência eu vou mostrar pra vocês, existe uma aplicação aqui no Chile chamada Burn2Give tá disponível na Apple Store ou na Google Play, vocês podem fazer download dessa aplicação você consegue sincronizar essa aplicação por exemplo com Strava ou com qualquer outra aplicação que você utiliza pra contar as calorias que você queimou num treinamento e uma vez que você sincroniza, todas as vezes que você faz esporte, você pode doar suas calorias o conceito é bem bacana e aí eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como fazer isso beleza? Vamos pro vídeo galera! fala galera, então vamos entrar aqui na Apple Store, se você tem Android também pode ser lá na Google Play ok? Vamos colocar aqui então na busca o Burn2Give pode estar tudo junto, pode estar separado, tá? aí a gente vê aqui a aplicação, esse é o ícone da aplicação se a gente for aqui um pouquinho mais pra baixo a gente consegue ver algumas telas que a gente vai ver na prática agora na aplicação mesmo, tá bom? então daqui eu vou fechar vamos aqui pras minhas aplicações de esporte, vou selecionar o Burn2Give aqui eu já tô vendo o número de alimentos que eu doei quais são as causas que eu tô ajudando eu posso mudar minha causa, eu tava ajudando crianças na Venezuela agora eu tô ajudando uma outra causa aqui na parte de baixo tem o impacto da aplicação do Burn2Give em geral então quantas calorias foram doadas, quantas comidas foram doadas árvores pra quem quer ajudar, desmatamento então o bacana aqui é que você pode ajudar o mundo de várias maneiras queimando suas calorias, tá? esse é um dos conceitos se eu clicar aqui no maizinho ou em registrar uma atividade você pode vir aqui manualmente e fazer o registro da atividade, tá? ou se eu clicar aqui no Activities eu vou ter todas as minhas atividades que é o que a gente tá vendo aqui na tela beleza? eu cliquei aqui na minha atividade de natação a que eu fiz hoje vou clicar em Donate eu só entrego minhas calorias pra essa aplicação então eles só fazem a contagem e no final tem um patrocinador que era, por exemplo, nesse caso apareceu aí a Subaru e esse patrocinador é quem entrega comida pra instituição, tá? então no final eles são os intermediários entre nós que estamos doando e quem doa aqui na parte de comunidade a gente tem os grupos o Falando de Tri é um grupo que a gente criou dentro do Burn2Give eu vou deixar aqui na descrição do link pra vocês se juntarem se vocês quiserem fazer parte do grupo e aqui a gente tem alguns desafios também dentro da plataforma por exemplo, Zero Fome até 2030 sem querer eu cliquei aqui no registro de atividade, perdão e aqui eu tenho o histórico do que eu fui doando ao longo do tempo, tá? então isso aí eu tô no meu usuário se a gente clicar aqui no canto superior esquerdo da tela e Apps and Devices aqui é justamente a parte mais importante pra você sincronizar por exemplo, o Strava que pra quem não sabe é uma rede social de exercícios e que sincroniza os seus esportes independente da aplicação ou se você tem um relógio da Garmin, um Fitbit se você usa alguma aplicação e utiliza o Apple Health então aqui eu tenho várias opções de sincronização pra terminou o treino e você guardou o seu treino ele já faz o sincronismo com essa aplicação só tem que vir aqui e doar nada mais, tá? essa é basicamente a magia da coisa aqui a gente tem o histórico como eu faço o treino, eu sempre vou ter aí corrida, bike, natação faço de maneira corriqueira esse tipo de exercício e é o que a gente tem aqui na plataforma e galera, eu acho a ideia da plataforma bem legal recomendo, é uma maneira de você se ajudar fazendo esporte e enquanto faz esporte ajudar crianças a comer, tá? então o conceito por trás é bem bacana e é por isso que a gente sempre comenta aqui no canal que coisa melhor que ajudar o mundo enquanto você ajuda a você mesmo e a sua saúde beleza? bora voltar fala galera, então se era a motivação que estava faltando pra treinar tá aí a motivação, burn to give você não só está se ajudando enquanto você está fazendo esporte mas você está ajudando crianças a comer ou você pode ajudar a reflorestar o planeta só que você tem que fazer, treinar você também está se ajudando então é um círculo ganhador é um processo contínuo e vitorioso e é por isso que a gente comenta aqui sempre no canal beleza? não esquece, deixa teu like taca o subscribe vamos aumentar a família vamos ajudar mais gente e clica no sininho quando a gente tiver mais coisa nova a gente compartilha beleza? valeu galera! se você ganha exatamente que se você ganha não se você ganha ganha